Olá, meu nome é Cidia Holanda, sou médica especialista em cirurgia plástica e hoje a convite da querida Gerita Gurgel e da coluna Cici, vamos conversar sobre um tema de grande interesse para a maioria das mulheres e que é um dos assuntos mais frequentemente abordados em meu consultório, que são as cirurgias mamárias. Para nós mulheres, as nossas mamas são o principal símbolo da nossa feminilidade. Elas tanto tem a função de nutrir os nossos filhos através da amamentação, como também é o órgão do nosso corpo, que é relacionado à sexualidade, ao prazer e ao nosso poder de sedução. Ano passado, em 2020, foi feita uma pesquisa com mulheres de mais de 40 países e essa pesquisa mostrou que aproximadamente 70% das mulheres não estão satisfeitas com o tamanho de suas mamas. Em torno de 50% desejava seios maiores e em torno de 20% queriam menores. E o mais importante que esse estudo demonstrou é que essas mulheres descontentes estavam tendo prejuízo na qualidade de vida como um todo, afetando o bem-estar físico, psicológico e podendo apresentar níveis mais baixos de autoestima e refletir até no grau da sua felicidade. É por isso que esse assunto tem tanta relevância, pois é importante saber que para a maioria das queixas existe tratamento cirúrgico e que após a cirurgia, essas mulheres melhoram e muito a qualidade de vida, se sentindo mais confiantes, mais seguras e mais bonitas para correr atrás dos seus objetivos e enfrentar os desafios. Os tratamentos cirúrgicos variam desde a implantação simples da prótese de silicone para aquelas pacientes que desejam mamas maiores, passa pela mamoplastia redutora, que é a redução das mamas das que desejam mamas menores, até a cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia de elevação das mamas que ficaram flácidas e caídas após a amamentação, perda de peso ou até mesmo pelo envelhecimento natural da nossa pele. Essa última mastopexia pode ser realizada com a colocação de silicone ou não. Isso vai depender do volume e da qualidade do tecido mamário da paciente que avaliamos em uma consulta médica. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha esclarecido vocês sobre esse assunto. E lembre-se, procure sempre um médico especialista para lhe avaliar e apresentar a melhor opção de tratamento para o seu caso, pois como somos únicos, o tratamento é individualizado.